Entra neste momento o maestro Rafael Fruebeck de Burgos. Atenção portanto, seus ouvintes, à Sinfonia nº 1 em Red, Gustav Mahler. Atenção portanto, seus ouvintes, à Sinfonia nº 1 em Red, Gustav Mahler. Atenção portanto, seus ouvintes, à Sinfonia nº 1 em Red, Gustav Mahler. Atenção portanto, seus ouvintes, à Sinfonia nº 1 em Red, Gustav Mahler. Atenção portanto, seus ouvintes, à Sinfonia nº 1 em Red, Gustav Mahler. Atenção portanto, seus ouvintes, à Sinfonia nº 1 em Red, Gustav Mahler. Atenção portanto, seus ouvintes, à Sinfonia nº 1 em Red, Gustav Mahler. Atenção portanto, seus ouvintes, à Sinfonia nº 1 em Red, Gustav Mahler. Atenção portanto, seus ouvintes, à Sinfonia nº 1 em Red, Gustav Mahler. Atenção portanto, seus ouvintes, à Sinfonia nº 1 em Red, Gustav Mahler. Atenção portanto, seus ouvintes, à Sinfonia nº 1 em Red, Gustav Mahler. Atenção portanto, seus ouvintes, à Sinfonia nº 1 em Red, Gustav Mahler. Atenção portanto, seus ouvintes, à Sinfonia nº 1 em Red, Gustav Mahler. Amém. 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 Obrigado.